Essa daqui é facinha, só ir reto. É, só vir reto. É reto no caso, né, é reto. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris, e hoje eu estou aqui com o Texinho. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ô Texinho, o que que tá acontecendo? Agora que eu percebi que eu tava com a costa... Acorda meu filho! Pera aí, deixa eu tentar me virar. Levanta! Não, eu não consigo! Levanta, por que você tá deitado? Aí, agora eu consegui, consegui. Ah, agora tá virado pra cima, gente. Agora tá virado pra cima, mas eu vou ficar deitado até o final, beleza? Que preguiçoso, gente, onde já se viu? Você também aí, ó, tá deitado também. Não, pessoal, a gente não tá com preguiça. Esse daqui é um lobby, mas a gente é bonecos de pano. Exatamente, é ragdoll. Ragdoll, isso mesmo. A gente tá tudo aqui, molendo, e vai ter que passar o parkour, entendeu? Tá, beleza, parece easy, né? Simples assim. Parece easy, se não tiver obstáculo, eu consigo. Eu acho que a gente vai ficar um pouquinho machucado, né, porque olha o tempo que a gente vai bater. Faz de conta que o chão é protegido, vamos começar, Cris? Bora! Bora então. Aê, já... Ah, essa parte foi fácil. Foi easy, né, beleza. Já fui, me mandei. Evite tocar as coisas brilhantes. Cris, eu serei a cobaia, beleza? Não, eu tô indo já, tá que se eu sou pro... Não, eu quero encontrar! Ah, eu sou pro, você é reto! Eu sou pro, você é reto! Nossa, Cris, eu queria testar o que essa coisa brilhante faz, ela não mata, não. Ah, não mata? Não, mas ela te empurra! Ah, mas ela empurra! É, dependendo do jeito que você encosta, né, ela te empurra. Gente, é meio arriscado isso aqui, hein? É, então vamos jogar certinho. Aê, consegui! Consegui também, boa! Bora, vamos juntinho, juntinho. Vambora! Vai! Uuuuh, venda que você... Ai, quase caí! Eu me enrosquei, eu me enrosquei! Aí, beleza! Consegui! Ok... Gente, que doido isso! Tem que tomar cuidado, porque realmente, o jeito que você tá posicionado, você consegue dar um pulo maior ou menor, né? Aham, é verdade, ó! Ó, beleza. Vai, Cris, desafio você passar sem morrer nessa aqui. Sem morrer? Ah, eu vou deslizando, ó, gente. No jeitinho... Fácil, né? Fácil, né? Fácil! Aí, beleza! Nossa! Texinho foi hardcore, gente! Por que tem essas setas? Ah, porque empurra! Ah, o meu foi certinho! Ó, ele empurra! Peraí, calma! Aí, beleza. Aê, boa, Texinho! Agora aqui, tem umas paredes. Vai ser meio complicadinho, meio complicadinho. Não, é só ir, ó, só vai, pronto! Ah, mas eu tô enroscado aqui no meio, peraí, tô chegando! Beleza! Boa! Agora que é o problema, porque a gente vai ter o quê? Que subir essa torre! Ah, o Texinho passou... Você viu eu caindo? Tá, beleza. Passou deslizando, gente! Tamo juntos, Cris, vai! Meu... Ah! Caiu! Caiu! Ah, eu caí também, Cris, peraí. Gente... Vamos de novo. Parece ser fácil! Parece ser fácil, morri! Não, deslizei no mesmo lugar! Então... Nossa, Texinho! Já sei, usa os negócios de proteção a teu favor, entendeu? Mira neles, nas paredinhas. Ah, tá! Ah, boa, boa! Mira na paredinha, aí você se protege e pega o cheque hoje. Mira na parede... Boa! Aí sim! Não tô conseguindo! Você tem mais um ali, você tá pulando direto aí, beleza. Boa, Texinho! E aqui... Essa plataforma verde faz o quê? Uh, passei reto! Ah, eu acho que é uma plataforma normal. Normal, né? Tá, beleza. E eu não tô conseguindo passar. Uou, não! Ah, Cris, você caiu? Caiu, tá difícil? Ah, eu tô de olho, vamos ver se vai conseguir, vai! Olha lá, vem o boneco de pano Mining Girl, vai! Uhul! Boa, Cris, mandou bem! Aí sim! Agora aqui eu vou tentar pular a primeira e direto pra segunda. Beleza. Agora vem nessa... Gente, que legal isso! Muito bom! É muito da hora! Agora o último pulo vai ser difícil, tem que fazer curva! Ah! Consegui! Nossa, tá caí! Consegui! Você conseguiu? Aham! Tá proja, hein, Texinho! Nossa, eu só tô caindo, gente! Pula no da esquerda! Não, no outro! Não! A outra esquerda! A outra esquerda! Ah, você quer que eu vá direto aqui? Isso, isso, ó! Ah, entendi! E vai aqui... Agora vai no outro... Tá! Ah, beleza! Eu vou te segurar... Ah, seguiu! Aê, boa! Consegui, gente! Tá escrito na plaquinha, Cris, que a gente pode ir de lado aqui, não sei se é porque se for diferente a gente vai cair... Ah, tá, beleza! Ó, só vai deslizando! Vai! Uhul! Eu vou pulando! Nossa, eu caí no meio do buraco, gente! Como que você conseguiu? Eu nem tentando, eu consegui cair! Uhul! Consegui! Tá, boa, agora aqui... Agora deu certo! Aqui parece isso! Aqui eu só vou, com a cara e com a coragem, gente! Tá, vai, então! Aí, beleza! Conseguiu? Consegui! Pô, a gente é uma boa dupla, hein, Texinho! Não, estamos indo bem, Cris! Olha que beleza! É uma ótima dupla que eu passei reto, né, gente! Dá pra gente fazer um speedrun aqui, super rápido, quer dizer, caí! Ah, tá! Aí já tá se achando também, né? Tá se achando! Ó, a gente fez 15% do jogo por enquanto! Já? Tudo isso? Aham, tá ali em cima! Tá bom, então, beleza! É que a gente tá indo bem! Posso ir ou se quer que eu te espere? Não, pode ir indo, pode ir! Tô indo, então! Já eu te alcanço, agora aqui não pode encostar nesse brilhoso e parabéns! Isso, senão vai te empurrar longe! Que eu acabei de cair! É, ele meio que te empurra, né? Nossa, Cris! O quê? Nossa, eu fui muito alto e caí pra fora da plataforma! Eu pulei nesse negócio branco pra testar e ele me jogou muito alto, mas muito alto! Sério? Aham! Tipo, aqui assim? Ah, tenta! Mais ou menos, veio uma estrelinha! Comigo eu fui lá no espaço! Aí, beleza! Sei não se eu acredito no taxinho, hein, gente! Talvez seja mentira, né? Ou talvez, apareça na tua gravação aí, aí você vai ver que eu não sou motivosa! Ah, é verdade! Vai que pegou, né? Não sei, gente! É, vai que pegou! Eu acho que não, porque eu não vi o taxinho voando! Não tá, né? Cai, Cris, pera aí! Deixa eu voltar! Ih, tá difícil passar aqui! Eu não tô conseguindo! Aqui, eu não vou fazer um zig-zag não, eu vou pular direto! Ui! Boa, Cris! Consegui! Aqui, ó, vou pular direto! Agora pega o checkpoint! Boa dica! E cai, parabéns! Bati a cabeça! Uou! Nossa, eu tava achando que o próximo salto teria que ser longo, mas não, tem uma plataforma aqui, ó! Vem! Aqui, aqui, aqui! Isso, boa! Ah não! Você não caiu! Ah, você foi e eu fiquei! Ué, mas você tá vindo! Ah não, é que acho que eu tô vendo a plataforma num outro tempo, né? Ah tá, beleza, beleza! Você é atrasadinha do Enem! É, sou nada! Aqui é nada, sou adiantada, gente! Tô na tua frente! Ah, agora, né? Calma! Calma que eu tô chegando! Aí, beleza! Vamos ver quem que faz mais rápido, Texinho! Tá, beleza! Peguei o checkpoint! Vai ser eu, vai ser eu! Nossa! Agora eu voei muito, acredito em você! Acreditou agora? Nossa, pessoal, vocês viram? Agora foi muito alto! Aconteceu comigo, eu vou cair no checkpoint! Não, eu não tô conseguindo passar aqui não! Não tá? Pera aí! Porque eu tô batendo! Nossa, Cris, eu voando! Gente, tô dando estrelinha no ar! Olha que massa! A Cris voando! Gente, que legal! Vai, eu vou ficar te esperando, porque tem uma rampa da hora aqui! De novo! Agora você gostou da brincadeira, né? Pera! Não, eu vou conseguir, vou conseguir! Boa, Cris! Aê! Agora aqui só vem, só vem! Ui, ui! Aê! Consegui, beleza! Isso aqui é o escorregador? É o escorregador? Não, vamos juntinho, juntinho! Tem que ir pertinho, pertinho! 3, 2, 1 e foi! Ué! Fui sozinha! Eu esperei você! E não consegui! É porque é as primeiras damas! Aí, fui! Ah não, cai então! Ah tá, vai! Pera aí, vamos juntos! Não! Espera aí, eu tô voltando, eu caí! Tá, tá, tá! Vamos na velocidade, vai! 3, 2, 1 e foi! 3, 2, 1 e foi! Vai com tudo! Foi! Vai! Tem que dar um pulo! Ué, por que não tá indo? Você tem que dar um pulo, Cris! Ah, tem que dar um pulo no final, gente! Tem que clicar no pulo! Isso, boa! Boa, boa, boa! Eu esqueci de dar um pulo no final, gente! Agora pra cá, checkpoints! Boa! Beleza! 26%, Cris! Nossa! Deve ser 100 checkpoints, porque cada checkpoint tá dando 1%! Ah, é verdade! Ó, 27, entendeu? Ah, mas tá dizendo na descrição do jogo que é 100 fases! Então, tá confirmando, real ou oficial! Então é isso mesmo! Aí, ó! Não, tô caindo! Tá caindo? Então beleza! Você passou fácil por aqui? Passei, easy! Ah, agora eu tô morrendo! Gente, olha que molenga que eu sou! Vai dando uns pulinhos aí, Cris! Calma aí... Me espera aí, Texinho! A próxima fase é bem difícil! É! Aham, eu vou te esperar! Tá, me espera pra gente fazer juntos! Mas a próxima é bem difícil! Essa daqui é facinha, só ir reto! É, só vir reto! É reto no caso, né? É reto! Não, Cris! O que que aconteceu? Você roscou aqui na quina, eu acho! Boa, 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 boa! Tá, gente, ó! Pra finalizar, vamos passar essa daqui que o Texinho tá dizendo que é difícil! Tá, esse é o último? Então beleza! Beleza! Não, a gente tem que ir até 30%, tem que passar essa e mais uma! Ah, então beleza! Tá bom? Mas é o seguinte, aqui é a plataforma brilhante, certo? Certo! Quando você pular ali, ela vai te empurrar pra longe! Uh! Passei de primeiro! Ih, que mentira! Que mentira! Tá, vamos ver! O Texinho falou que é difícil, é muito fácil! Consegui! Agora aqui, agora próximo! Ó, escolher o verde e já deu certo! Mas por que que não deu 29%? Ah, porque a gente não pegou ainda o checkpoint! Tá, beleza! O verde tava errado! Qual cor será que é? Vamos ver! Não é verde! Ah, é o azul, azul, azul! Tá, vai! Ah, você viu o truque? Usei, aham! Tá! E beleza, 30%! 30%, boa! Aê! Então, pessoal, fizemos aqui 30%, então se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like e até o próximo vídeo! Tchau! Valeu, galera! Tchau, tchau!